O memo que você tá ouvindo aí, 15 centavos a foto do meu mamilo Bora por 15 centavos aí, todo mundo aí compartilha, 15 centavos é a foto do meu mamilo Lembre-se de me seguir aqui nas redes, na descrição, é 15 centavos apenas, não perca meus mamilos Não perca, deixa o like, se inscreva no canal Amilo, Amilo Então, 15 centavos a foto deles Jubis Crelson, Senhora Juliette